Eu não tenho nada pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando uma agulha no bairro As vezes eu venho, eu tomo em nascer Nas dicas, os escorrem, me matam ou morrer E assim nos corramos, traz-me o eus Te chamam de ladrão, de beijar Eu não tenho nada pra comemorar E assim nos corramos, traz-me o eus E assim nos ganhá-las e eu A polícia está sem a arte Suas regras não foi, mas pode O reino não vai Eu vejo o futuro, eu vejo o passado Eu vejo os céus de grande solidar Porque não vai Não vai Eu vejo os céus de grande solidar Eu vejo os céus de grande solidar Eu vejo os céus de grande solidar Então precisa ser um plano Eu vejo o tempo, eu vejo o tempo Eu vejo o tempo, eu vejo o tempo E aí